Caso vão vigiar a sentinela, e o versículo 4 nos diz assim, que é como os jovens, assim na mão, vamos ler aqui, que eu não sou muito da base versículo não, que os como flechas na mão de sua lente, assim são os filhos da mocidade, e os jovens que serão privilegiados, todos que estarão nessa necessidade. E mais um aniversário de Ator e Fortes, uma igreja Paul Mundo, uma jornal, não posso estar muito presente, mas esse pastor, missionário, pôde acompanhar a minha caminhada, e se sintam hoje privilegiados, e os jovens que estão na casa do Senhor, jovens que eu vi pequenas, e hoje estarem pegando a palavra, louvando ao Senhor, louvando ao Senhor a Deus, sintam privilegiados, porque muitos não tevem oportunidade com você, todos. Muitos não tevem oportunidade de chegar com essas portas e glorificar o nome do Senhor. Então, se sinta feliz essa noite, porque você está aqui. Sinta, glorifica o Senhor, louvado seja Deus, porque Ele é bom e Ele é fiel em nossas vidas. Amém? Para não ficar com as minhas palavras, eu gostaria de louvar o Mundo. Meu Deus! Peço de irmão, me ajude em nome de Jesus. Uma nossa cantora, Senhor. Aleluia! Peço de irmão, me ajude em nome de Jesus. É um mundo bastante parecido. Amém, igreja? Oh, igreja, esse lugar é santo. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Oh, igreja, esse lugar é santo. Quem manda aqui é o Espírito Santo Santo, Santo, Santo Quem manda aqui é o Espírito Santo Santo, Santo, Santo Quem manda aqui é o Espírito Santo O igreja, Jesus, o mundo é Santo Quem manda aqui é o Espírito Santo O igreja, Jesus, o mundo é Santo Quem manda aqui é o Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.